MIGO ELIMINADO TIPLA ELIMINAÇÃO TIPLA ELIMINAÇÃO TIPLA ELIMINAÇÃO O mundo não é como eu. É muito mais do que só ver no branco. Você foi eliminado! Eu tenho muita energia! Precisa de uma ajudinha? A Akai tá chegando! Tô ajudando! Aliado o eliminado! A barriga, cobertamente! Atução! A barriga, cobertamente. Atução! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu time destruiu uma torre. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Círcola eliminação Um aliado abateu no rico Bárbaro Tudo nisso Seu time destruiu o maçom Seu time destruiu o maçom Não se... VITÓRIA! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti